A relação do Rio Meia Ponte com o cidadão goianiense ao longo da história da capital, de ponto de lazer em um passado não tão distante ao local de despejo de detritos e de forma contraditória de onde sai parte da água que o goianiense consome em casa. No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória de um dos rios mais importantes do estado de Goiás pelo olhar da história ambiental e em uma discussão com pesquisadores de diferentes universidades goianas. Acompanhe a partir de agora no Viver Ciência. Como toda pesquisa em história, o trabalho pretende recuperar memórias juntamente com os moradores da cidade a respeito de como o Rio Meia Ponte influencia esta trajetória. Como é uma pesquisa no campo da história ambiental, é importante que se diz que a tônica é perceber como que a sociedade em presença da natureza constrói realidade, ou seja, como que elementos da natureza atuam em presença do homem na construção de suas realidades, sejam elas material ou imaterial da cultura. Os relatos de moradores são peça fundamental para entender como as relações social, econômica e política constroem os discursos sobre a importância do Rio. Quando a gente chega mais próximo das pessoas que vivem no Rio, e aí a gente vai vendo essa escala de afetividade, como é que a escala de afetividade vai mudando a perspectiva das pessoas, o sentido que elas têm em relação ao Rio, a gente vai percebendo que existem vários sentidos que não são percebidos no âmbito geral da cidade, mas que para as pessoas que moram na região, o Rio é muito mais complexo e tem muito mais significado, né? E nós trouxemos o professor Alexandre, que é coordenador da pesquisa ao Estúdio do Viver Ciência, para continuar debatendo sobre o Rio Meia Ponte, junto com o professor Sandro Dutra, que também faz pesquisas na área de história ambiental. Sejam bem-vindos, obrigado por ter assentado o nosso convite. Obrigado. Professor? Obrigado, eu que agradeço o convite. Beleza, então a gente vai começar o nosso bate-papo, e eu começo com o professor Sandro. O que é a história ambiental, para que a gente possa esclarecer de que maneira ela se difere da história tradicional? Bom, Bruno, a história ambiental é um campo historiográfico recente, apesar de você ter a presença da natureza em várias pesquisas historiográficas, em várias relas historiográficas, ela tem como característica um ponto de partida, a década de 60, em decorrência de uma série de questões que vão acontecer no planeta, mas, sobretudo, um livro publicado nos Estados Unidos, em 67, o Nash, que publica Wilderness in the American Mind, ou seja, a ideia da natureza na mentalidade, na mente americana. Na década de 70, você tem a criação da Sociedade Americana, de História Ambiental, e a partir daí nós temos a criação de alguns grupos de história ambiental, e ela vem se consolidando como um campo, como uma área que se propõe interdisciplinar. É da história, mas ela dialoga, ela precisa dialogar com outras áreas que trabalham com o meio ambiente, biologia, agronomia, botânica e assim por diante, zoologia. Professor Alexandre, a qual linha de pesquisa o grupo faz parte, de que forma ele se insere nesse grupo? E eu queria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito do trabalho desenvolvido nessa linha, por favor. Ok. Bom, dentro da Faculdade de História, nós temos quatro linhas de pesquisa. A história ambiental, ela começou a fazer parte dessa linha recentemente, praticamente coisa de um ano e meio, dois anos atrás. Está dentro da linha que nós denominamos de fronteiras, interculturalidades e ensino de história. Como é uma linha em que se discute mais de perto fenômenos da cultura, fenômenos históricos da cultura, então como é uma linha que se abre mais para essas abordagens mais variadas, a história ambiental, ela foi, vamos dizer, mais bem aceita ali. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir no Viver Ciência, você vai ver o relato emocionante de quem vive há décadas próximo ao rio Meia Ponte e saber como se deu a habitação das margens do rio em Goiânia. A ciência é viva quando eu utilizo o meu celular, ferramentas de gestão no meu trabalho, porque eu trabalho com a minha equipe, na minha casa. A ciência é viva quando eu uso o meu celular. A ciência é viva quando eu uso o meu celular. A ciência é viva quando eu uso o meu celular. A ciência é viva quando eu uso o meu celular.